Olá amigos da realidade da aula Vamos mostrar para vocês O inédito Maranx nº 5 Um dos melhores amplificadores fabricados também pela Maranx Junto com ele O pré Maranx nº 7 Verdadeiros e maravilhosos E magníficos aparelhos fabricados pela Maranx nos anos 50 e 60 Veja um espetáculo Acompanhados da melhor música do Elvis Presley Aqui na Raridade Áudio Acompanhados da melhor música do Elvis Presley 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 Acompanhados dahave Acompanhados da melhor música do Elvis Presley Obrigado.